O boyfriend, que é Steve? Mano, eu sei manu, que você teve um filho com a girlfriend, mano. Cadê ele? Eu quero ver. A lá, mano. O cara achando que eu tenho um filho, ó. Quem é esse moleque? Oi pai. Olá, mano. Você não é meu filho, não. Me chamar puca, pai. Eu sempre me cheguei a minha papai. Mano, você tem um filho sim, mano. Tá, eu tenho um filho sim. Ó, agora ele tem um filhinho É, legal Ó, chama a girlfriend, chama a girlfriend Tá bom Pronto, cara Cadê meu filho? Ó, mano, até que teu filho é bonitinho, mano É muito mal educado, né Sim, mano Tá, ele tá vindo, eu acho Aí é moleque Esse aqui é meu outro filho, mas esse aqui é mais bebê Não, mano, eles começam a ser uma formiga Depois vai crescendo, né Esse aqui ele já é mais fofinho e fica puxando os outros Ó, tá E esse é o irmão do meio Não, o irmão mais novo Aquele é o irmão mais velho Eles são bebeizinhos Sai do meio Sai O pai, ele me deu um chute Mano, por que você tá dando chute no meu filho? Vem cá É, papai Meu Deus, mano Você fica chutando os moleques dos outros Deixa eles aqui O mais velho foi pra casa da minha namorada Mano, ele fica tentando fugir, cara Fica lá fora, véi Tá bom Ei, ei, ei Quem são vocês? Ó, quem são vocês primeiro? Ó, o meu nome é... Eu nem sei o nome da minha vida Mas pode me chamar de JV O meu é bichinho fofinho O meu é Miguel Games BR O meu é Natan GG Mas pode me chamar de Natal Ai, minha cabeça, merda O que é isso, boyfriend? Eu sei que teu nome é boyfriend Eu conheço o nome de todo mundo Eu já vi vocês na TV Ó, vocês querem ser nossos amigos? Tá bom Eu vou não esquecer Tá Nós somos bandidos Vocês são ótimos a soltar bancos? Sim Nós somos ótimos E esses moleques aí, pequenininhos Igual uma formiga São os filhos que eu e minha namorada temos Nasceu que dia? Ontem Um nasceu faz um pouco tempo E esses daí É... Nasceu o... É, hoje Eles nasceram hoje Ela tava lá em casa Descansando um pouco, né A barriga dela tava doendo muito Moleque Fica brincando quietinho, tá? Que bom, papai? Ah! Mano, seus filhos, mano Também vai roubar banco, é? Claro, quando eles crescerem, mano Eles vão ser uns bandidos Igual eu e minha namorada Papai, eu quero brincar com você Mas lava o microfone, seu viciado Tá bom Papai viciado no microfone Quero ficar no colo do papai Eu quero cantar um pouquinho no microfone do pai Papai, papai Play, papai Papai, papai Papai, papai Por que não tá indo? Tá sem bateria Eu deixei a bateria lá na casa da minha namorada Da sua mãe Qual que ela fica no colo do pai? O outro dormiu, é? Sim, ele dormiu Fica aqui também Mano, fica quietinho aí, mano Olha lá, mano Agora o cara tem filho Vai ficar dando mamadeira Não, mano Mas eu quero conversar um pouquinho com o Twink Fala Ó, Twink Por que você não tem braço? Também não sei, mano Meu braço fica Minha mão fica voando, mano Meus braços são invisíveis, cara Eu não sei o que aconteceu Eu nasci com braço E agora tô sem braço Não entendi Uhum Mano, e por que a cabeça do outro É uma cabeça de uma mão? É assim, mano Ele tem uma deficiência na cabeça Ó, tô Não, mano Qual o nome de todo mundo? O meu é JV O meu nome é todo cagado Mas pode me chamar de JV O meu é Natan GG Ah, tá, mano Não precisa Que eu não ouvi direito Todo mundo dormiu Psss Eles dormiram Tá bom Pode vir esse CP Eles já dormiram Eles gostam do SCP Eles gostam É, mas também Eles já chutaram Mano, esse coco Ô, SCP Segura meu microfone aí, cara Que eu tenho que fazer eles aqui dormir Pra ficar quieto, mano Tá bom Mas não vai cagar meu microfone Todo de sangue Tá bom Não vou cagar tudo de sangue, não Tá Então vocês são novos amigos, né? Quatro novos amigos Sim Tá bom Não, mano Por que a voz do bichinho Fofinha É um pouco fina E daí Que minha voz é fina É Deus coloca qualquer voz Na minha vida Ó, tô Tá pegando Porque os bebês Até ronca, mano Fala com Fala baixo, mano Que eles tão dormindo, velho Eu vou chamar Eu vou ligar pra minha namorada Pra levar eles Meu Deus Vixe, até ele dormiu, mano Mano Ele até dormiu, velho Ó, tô Ai Peraí Que é, mano? Eu dormi sem querer Criança Já acorde Pai Ai, pai Você jogou nós no chão Nem doeu, né? Sim Parece eu pulo a pulo Ou eu vou ligar Pra mãe de vocês Pra levar vocês pra casa Tá bom Pronto Ai, mano Mas eu quero conhecer Esses caras novos aí Mano, fala aí Peraí Deixa eu conversar com eles Dá meu microfone Fica aí com meu microfone, tá? SCP Beleza, cara Você já pediu desculpa Pra as crianças? Que você chutou sem querer A cabeça do outro Sim, mano Eu já apertoei Tá, então fala aí Novos amigos Ah Nós somos ótimos A solta banco, mano Eu vi vocês no jornal Ih, mano Os policiais, mano Deixa agora vocês Vocês roubarem qualquer coisa Até se vocês Podem roubar a delegacia Meu Deus do céu Esses filhos Os seus filhos É, mano Eles são muito danados, mano Mas o mais velho Não é não Ó, eles têm quantos anos? Os Os que nasceram hoje Eles têm zero Mas conseguem falar E o outro tem Quatro Cinco anos Ah, tá Mas eu acho que Minha namorada Ela chama que ele tem Três anos E o médico falou Que ele tem três anos Também Ah, tá Beleza Não, mano Teu cabelo é mó bonitinho, cara Ah, tá, mano Obrigado O Twink, mano E tu? E Steve E tu e Alex? Já teve filho? Sim, mano Uma vez Mas ele já Mas ele morreu, mano Ele era um bebezinho, mano Que foi atropelado Por um carro E eu e a Alexa Brigou e terminou Não, eu não namoro mais, não, cara O SCP, mano Eu lembro que você namora, cara Eu namoro com quem? Que eu não lembro ainda Mano, eu lembro, mano Que você namoro com o SCP Sinto, não Um SCP menina aí, mano Tá, mas deixa eu continuar Conversar com esses Com esses pessoais Ô Ô, Miguel Você tem canal no YouTube? Sim, mano Eu sou... Não, peraí Não, mano Não quero saber de canal do YouTube, não E teu bichinho fofinho? Tão nome é assim, mano? Sim, mano Mas pode me chamar de bichinho do TSRP Ó, tô E você aí, cabeça de mão? Meu nome é Natal GG Eu gosto de... 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 Esqueci De comer E tu? Aí Meu nome é Miguel Games BR Eu gosto de comer Olhar celular Dormir Fazer qualquer coisa Ó, tô E você? Eu não sei de nada da minha vida direito Ó, tô E você? Eu fico mandando Coisas bem da hora No Discord De TSRP Mano Ó, tô Mano, agora pode dar o microfone Que agora todo mundo já conhece eles Tá bom Dá meu microfone aí, cara Que agora eu vou pra casa da minha namorada Pra ver como que estão aqueles moleques lá Tá bom Dá aí o microfone, cara Peraí, eu vou dar Valeu Valeu Alô, gente Eu pego o número de vocês no WhatsApp, beleza? Cês pegam o número deles e depois enviam lá pra mim, tá? No WhatsApp de TSRP Tchau 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 Tchau